Bom dia! Hoje nós vamos tentar pegar o ônibus, o trem que vai pra Miami, sei lá. Não sei quanto é, como é. Vou mostrando pra vocês como é que é lá. A gente vai dar uma volta, ver se vai pra praia. Tá um sol e tá um vento gelado aqui, normal. Deve estar uns 16 graus. Depois eu mostro mais pra vocês no caminho, tá? Estamos aqui na parada de ônibus, que a amiga da Misé informou que a gente pega o ônibus pra Kendall. Então, só não sei que horas ele passa. Eu procurei na internet e falaram alguma coisa de 20 em 20 minutos. Vamos ver se é. Aqui, ó, parada 38. Não sei se é de vocês viram. 38. E vamos ver aqui que horas ele vai chegar. Que confusão pra pegar esse ônibus, olha. Ai, a gente já tava ficando agoniado, o diabo do ônibus não passava. Aí, quando a Misé foi lá dentro da loja perguntar, o ônibus parou, ou passou. Só a gente saiu correndo, que não sabia. Quer dizer, eu não posso correr, né? As meninas saíram correndo. E aí, a gente foi ver onde é que o ônibus parava. Ainda bem que a mulher é simpática. Ela parou pra gente. Só que tem um detalhe. Não tem troco. É 2h25 pra ir pra estação de metrô de Kendall. Aí, ela parou no Walmart. Ela disse que espera 8 minutos pra gente trocar o dinheiro pra poder pagar o ônibus. E vamos lá ver se a gente consegue chegar, pelo menos, em Miami hoje. Que fofo, olha. Também que ela é muito legal. Yes, you are nice. Thank you. You are very nice. Say hello to Brazil. Comprando nosso ticket. 5,65 o dia. Sim, como é que é? Meu pai amado, que confusão pra pegar esse metrô. A gente comprou o passe de 5,65 e pediu a formação do guarda. A Miser foi falar inglês com ele. Ele falou, me encanta teu inglês. Fez que ela falou bonito. Aí, eu sei que ele explicou em espanhol pra gente. A gente tem que pegar a linha verde, descer no government, alguma coisa, né? E pegar uma outra rota pra Miami Beach. Vamos ver se conseguimos chegar lá hoje. Já vai dar meio-dia. Meu inglês é ótimo. Gente, achamos um guarda super simpático. Ele vai levar a gente até onde a gente tem que ir pra pegar o ônibus pra downtown Miami, Miami Beach, sei lá. Ele vai... Achamos onde a gente vai pegar o ônibus. E parece que é o ônibus 120 que a gente tem que pegar, não sei. A gente vai seguir uma moça aqui, então ela também vai pra Miami Beach. Cara, no meu lado do metrô veio um cara que ele é tipo o clone do Snoop Dogg. Ele ainda tava escutando as músicas. Ele dançava assim, como é que era? What do you want me to feel? Deu sininho. Fai amado, finalmente chegamos. Que horas são? 2 horas da tarde, eu acho, já, né? Já deve ser 2 horas da tarde, gente. Eu acordei 8 horas da manhã. Tem noção? 6 horas pra chegar? Não, claro. A gente só conseguiu pegar o ônibus umas 10 e meia. Daí é uma hora pro metrô e tal. Então é meio longe mesmo. A gente tá aqui na Lincoln. Agora vamos ver como a gente vai chegar em Miami Beach, né? Miami Beach é reto. Miami Beach é só ir reto aqui, estão falando. Então, vamos lá. Gente, demos uma paradinha na Forever. Clássica. Eu não filmei, porque vocês já devem estar cansados de ver Forever. Nos meus vídeos. Mas eu comprei 2 leggings. 3,90 cada. E eu tô só com o lado do brinco, porque o outro caiu e eu perdi a bunda. E eu comprei um vestidinho de couro de 13 dólares, que era... Tipo, eles sempre fazem a promoção do dia. Daí eu comprei essa. A gente tá procurando aqui o que briscar antes de chegar na traga. As long as I got you, then baby. As long as I got you, then baby. As long as I got you. As long as I got you. Eu acho que vai ser meio impossível essa praia. Vocês tão vendo meu cabelo? Olha o vento que tá. A previsão do tempo errou. Show de bola. Está a previsão de sol. Vocês tão vendo algum sol aqui? Eu não tô. E tá ventando demais. E o vento gelado. Vamos ver como é que tá ali na Vera da Pai. Olha só o sol resumindo a parede. Gente, não passou, quer dizer, fez um solzinho e já foi um sol. E aí a gente vai passar no fim. Eu só não sei porque a gente não passou a alha nem nada. Eu tô com medo de passar frio, porque ainda tava ventando. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Saindo da praia, tá muito frio. Vamos dar uma voltinha na Ocean Drive. E depois voltar, porque a gente tem medo de pegar aqueles ônibus tarde. Ninguém sabe como é. Mas tá muito legal aqui em Miami Beach. Queria que tivesse sol, porque eu ia entrar no mar. Que tá com uma cor maravilhosa. Mas vamos lá dar uma voltinha. Abortamos a missão Ocean Drive por hoje. Temos que vir um dia pra ir mais cedo lá. Porque a gente tá com medo de ficar tarde. Pegar o ônibus à noite, né? Então vamos só dar uma voltinha na Lincoln mesmo. Que a gente tem que passar por ela e voltar pra Homestead. Que a gente tem que passar por ela e ir mais cedo lá 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 e ir mais cedo lá. Eu filmei um pouco pra vocês da loja de óculos. E lá eu encontrei o óculos da Dior, que eu acho lindo. Só que eu não sabia se ficava bom no meu rosto. É o Surreal da Dior. É um que tem espelhado, tem o dourado, tem sem ser espelhado também. Ele é muito lindo. Eu vou jogar foto aqui no vídeo pra vocês verem. Eu fiquei apaixonada por ele, só que ele é tipo muito caro. 595 dólares, impossível. Muito caro. Eu acho que encontra mais barato, mas não sei se eu tenho coragem de dar tudo isso no óculos. Se eu conseguir juntar um dinheiro aqui, sei lá, economizar, deixar de comprar umas coisas. Quem sabe daqui pro final eu consiga comprar ele se eu achar ele mais barato. Porque esse preço já mais, muito caro. Mas ele fica muito lindo no rosto, tô apaixonada. Vou mostrar a foto aqui pra vocês. Agora é sentar e esperar o busão chegar. Eu não vou filmar a volta pra vocês, tá? Que é a mesma coisa. Quando a gente chegar em Homestead, eu falo quanto a gente demorou pra voltar. Agora são umas 4 e 15 da tarde e o sol resolveu surgir. Legal, né? Gente, tô olhando pra minha cara de derrotado. A pessoa acabou de passar mais de uma hora em pé no ônibus. No ônibus, em pé, lotado. Lotado. Então eu peguei insulto porque um cara achou que eu tinha empurrado ele, gente. Credo. Eu não entendi nada que ele falou. Nada. Falei, don't understand. Aí ele, em um understand, não sei o que lá. Começou a me insultar. E me chamou de garota branca. Nossa, preconceituoso. E aí, finalmente a gente chegou aqui no Walmart, perto da casa da Misé. E tipo, são 7 e 25 da noite. Vocês têm noção? A gente começou a se preparar pra ir 4 e 15. A gente tava na parada de ônibus. O ônibus chegou 4 e meia. A gente foi pra estação de metrô. E tipo, ainda demorou uma meia hora pro metrô chegar. Gente, olha. Não façam isso que a gente acabou de fazer. Tô derrotada. 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar, 2 horas lá. Espero que as fotos que a gente tirou na praia tenham ficado boas. Porque só isso pra compensar. Estamos acabadas. Deem um tchauzinho, meninas. Para de acabar. Todo mundo. Ai, meu Deus. Feio. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um likezinho aí pra eu continuar fazendo esses vídeos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. O pai da Misé ligou antes de eu acabar de filmar. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa aventura. Já estamos aqui dentro do Walmart esperando pra ir pra casa. Finalmente, meu Deus. Não acredito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.